Fala, meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje, nós trouxemos fundos imobiliários baratos, aí em março, que tem chance ainda de, inclusive, explodir. A gente trouxe um cenário aqui pra vocês. Vamos falar o que que tá acontecendo com os fundos imobiliários. Têm a subir, esse ano a expectativa é positiva, mas a gente trouxe aqui justificativas. Antes de mais nada, o ano, esse ano, qual é a palavra? Prosperidade. Prosperidade. Esse ano é o ano da gente dar uma alavancada no dinheiro, a gente ganha quando fala alavancada, é ganhar dinheiro. Não é entrar nas dívidas, não. Certo, ô meu menino que ia alta? Dívida não tem possibilidade. Dívida não. A gente aqui quer que você ganhe dividendo. É conta no verde. Conta no verde. E antes de mais nada, nós vamos pedir o seu like, criatura, porque ajuda a gente a fortalecer esse canal. De verdade, o seu like importa muito pra nós, porque passa esse conteúdo, a gente aqui fortalece esse canal gratuito que sempre vai ter pra vocês. Então, já dá o seu like, vem aqui, se inscreve no canal, porque tem muita coisa boa pra entrar e já ativa também o sininho pra ficar por dentro dos vídeos novos que vão chegando. Então, vamos falar um pouquinho o cenário. Nós tivemos o reajuste em dezembro do patrimônio, tá legal? Que pode levar a fundos imobiliários que são de expectativa, inclusive os critérios aí dos analistas. O que eles falam? Que os fundos imobiliários têm mais a favor, não só apenas o desconto na cota, a gente vê ainda o desconto, mas também o valor do patrimônio, porque justamente eles fizeram esse reajuste, tá legal? E esse mês é muito decisivo pra isso, turma. Então, alguns analistas, a gente traz aqui tudo que os analistas falam. Eles falam que mesmo que não estejam com desconto, com tanto desconto, por exemplo, os fundos de galpão, que a gente viu subir bastante, né? Eles têm um poder de valorização, por quê? Porque estão bem localizados, né? A localização privilegiada, os ativos privilegiados. Então, na opinião deles, pode ter uma valorização, pode subir também. E um exemplo, como eu tô falando, é o setor de galpão, tá, gente? Apesar de não ter um desconto alto, a gente sabe que o mercado já subiu o valor ali da cota, mas a atualização patrimonial que teve em dezembro pode favorecer. Claro, porque os ativos foram de novo avaliados, os galpões. E tem galpão muito bom por aí, tá bom, turma? Dezembro, como eu falei, teve essa temporada, e agora esse mês nós vamos ficar de olho que teve aí uma atualização no mercado e o resultado deve acontecer do reajuste, inclusive, nesse mês de março. Foi falado o reajuste, em dezembro a opinião, né, dos analistas, das gestoras, e agora, em março, tem aí o martelo final. Tá legal? Então, a gente vai falar um pouquinho de fundos. A gente trouxe aqui fundos, galera, que são fundos de uma expectativa boa para os analistas, não é recomendação de compra. Então, vamos no nosso primeiro fundo, vamos falar aqui, vamos já avaliar? Coloca na tela aí, Renanzinho, por gentileza. Nós temos aqui o RBRF11, tá legal, turma? É um fundo de papel, a gente vê a cotação hoje, na data de hoje, R$8,20, ou seja, menos de R$10, pagou um dividendo de 8,63%, PVP ainda mostrando desconto, abaixo de R$1,091, liquidez diária acima de R$1 milhão, para mim, positiva, R$2,60 milhões e vem valorizando, R$42,61%. Tá indo para cima a valorização mesmo, tão barato ainda. A gente vê aqui, valor patrimonial por cota, que é importante, valor da cota hoje, R$8,20, mas olha lá, valor patrimonial por cota, R$8,97. A gente tem aqui um patrimônio muito positivo, de R$1,23 bilhão, e dando outra olhada aqui, como eu falei, nessas informações, olha lá, né? É um fundo de fundo, ou seja, tá aqui, né? Títulos e valores mobiliários, investe mais aí na parte de papel, mas ele é um fundo de fundos, pode investir em outros fundos também para buscar rentabilidade, tem uma taxa de administração de 0,20%, a gente vê aqui, pagou o último rendimento de 0,06%. E a gente quer ver o dividend, veja lá, né? A gente vê aqui, uma linha sempre remunera ali os cotistas, e a gente vê o atual em 8,63% e o médio em 5 anos, 11,17%. Agora, volta para cá, nós vamos para o nosso segundo fundo imobiliário. É um fundo excelente, é um fundo do tipo tijolo, é um fundo de shoppings, é um fundo que ainda está com desconto. E o nome dele é o VISC-11. Pessoal, a 20 faz a gestão, uma gestão muito boa, é uma raridade, escuta aqui, nós estamos avisando, esse fundo está barato, é uma raridade, é um baita fundo. Daqui a pouco, você vai entrar na hora errada, quando está lá caro, então vamos falar um pouquinho do VISC-11. Menino de ouro, põe para mim na tela, olha lá o que a gente vê. Cotação hoje, R$121,67. Entregou dividend yield de 8,88%, PVP em 0,95, ainda com desconto. Olha a liquidez diária absurda de alta, R$11,41 milhões e está subindo, R$28,45%. Vamos dar uma olhada no valor patrimonial, informações aqui? O valor da cota hoje, R$121,87, e o valor patrimonial por cota, R$128,70. 28,83 milhões, número de cotistas. O PVP ainda barato, mostrando um descontinho ali de 0,95, e o valor patrimonial, R$3,71 bilhões, é grana, hein? Vamos dar uma olhada aqui, como eu falei, é um fundo do tipo tijolo, é um fundo que investe só no shopping, está legal, tem a taxa de administração de 1,35% ao ano, a vacância dele, 5,90%, baixa, na minha opinião, essa vacância vai diminuir, o fundo é muito bom, e o último rendimento, R$1,00, a gente vê aqui os dividendos, nos últimos 5 anos, 7,44%, e o atual, 8,88%. Lista de imóveis, olha o quanto que está colorido, olha o quanto que é diversificado esse fundo, tem 4 ativos no Rio, 4 em São Paulo, Ceará a gente vê 3, Rondônia, Paraná, Santa Catarina, a gente vê 2, aí a gente vê Distrito Federal, Mato Grosso, Pernambuco, Espírito Santo, Pará, Bahia, Amazonas e Minas Gerais, um ativo. Gente, é muito diversificado, em boas capitais a gente vê alguns inquilinos, tem o Center Shopping Rio, no Rio de Janeiro, Shopping Cristal, no Paraná, a gente vê Shopping Guatemi, no Ceará, Shopping Guatemi também, ali em Santa Catarina, quer dizer, são bons ativos, Minas Shopping, a gente vê isso aqui, são bons ativos. Tá legal? Volta pra cá. Vamos falar de um fundo que é o JSRE11, tá bem descontado, esse fundo ele tem uma gestão do Banco Safra, tá, turma? Que é um banco gigante, o Safra sabe fazer gestão. Vamos dar uma olhada, na visão dos analistas, é um fundo que tá barato, que apresenta aí oportunidade de investimento. Tá legal? Vamos dar uma olhada, o fundo tem bons ativos em São Paulo, com certeza, os analistas, os gestores estão de olho, e tá com desconto. Tá legal? Mas, lembrando, tem que olhar, tem ativos ali, será que tá tudo bem com o fundo? Vai no RI, tá bom, criatura? Tem que ir no RI da empresa, vá avaliar como é que tá. Agora, vamos dar uma olhada aqui, no fundo, olha lá, o JSRE11, hoje a cotação 75,60 centavos, dívida em dia de entrega, 7,30% nos últimos 12 meses, olha o PVP, 0,69, 30%, aí, 31% de desconto, a gente vê aqui, 2,47 a liquidez, é uma boa liquidez, tá subindo, na variação ali dos 12 meses, 24,57%, tá barato, com desconto aí, de 30%, mas tá subindo. A gente vê o valor patrimonial por cota, hoje o valor da cota 75,60 centavos, valor patrimonial por cota, 109,71 centavos, tem ali 2,28 bilhões de valor patrimonial. Algumas informações, a gente vê aqui, né, é um fundo que investe em laje, a gente vê aqui, pagou o último rendimento, de 0,46, e tá com uma vacância que já diminuiu, inclusive, de 6,90%. Descendo um pouquinho, a gente vê o dividendo atual, 7,3% e o médio em 5 anos, 8,53%. Volta pra cá, turma, deixa eu te falar, não é recomendação de compra, vamos deixar claro aqui, eu sei, ah, Carol, mas você fala isso toda vez, por quê? Porque eu quero que você estude, meu amor, tá certo? Qual é a carteira ideal, na minha visão? Diversifica. Você tem aí um fundo de galpão, pra quem tá começando, você tem ali um fundo de shopping, você tem ali um fundo de papel, não dá pra colocar tudo em fundos iguais, tá bom, turma? Tem gente que faz isso, eu vou colocar tudo em fundo de shopping, aí os fundos caem, você sente no teu bolso, cuidado, faça a sua diversificação de carteira. Vamos dar uma olhada aqui, em outro fundo, é um fundo que eu quase não escuto o pessoal falar, mas eu trouxe, que é o TEPP11, tá legal, turma? Vamos dar uma olhada aqui, em dados desse fundo, né, é um fundo do tipo tijolo, tá aqui a cotação hoje, tá na tela, menino, que é alto, 93,99 centavos, dividend yield aí, pago, 7,93%, PVP indicando desconto, 0,97, abaixo de 1, olha a liquidez diária, 921,80, a gente vê aqui a liquidez, abaixo de 1 milhão, e a variação, nos últimos 12 meses, 52,31%, tá subindo. Valor patrimonial por cota, a gente vê hoje, 93,99 reais, mas o valor patrimonial, 96,66, tem 4,22 milhões de cotas, e tem um valor patrimonial, de aproximadamente, 408 milhões. Vamos dar uma olhadinha aqui embaixo, Telos faz a gestão, de lajes corporativos, é um fundo do tipo tijolo, não tem vacância, ou seja, tá todo ocupado, pagou o último rendimento, de 0,64, e a taxa de administração, 1,17% ao ano. Vamos dar uma olhada aqui no dividendo, olha lá, nos últimos 5 anos, 8,94%, e o atual, 7,93%. Lista de imóveis, quero dar uma olhada, são 4 ativos em São Paulo, temos aqui o condomínio São Luís, edifício Torre Sul, edifício Passarelli, e edifício Fujitsu, são 4 ativos em São Paulo, tá legal turma? Volta pra cá, vamos fazer o seguinte, uma pergunta, vou fazer uma pergunta, turma? vocês estão comprando algum fundo imobiliário? Estão achando ali oportunidade? Estão comprando? Estão metendo o dedo ali no carrinho? Comenta aqui embaixo, que fundo imobiliário que você está comprando? Você acha que pode ser uma oportunidade ali pra 2000, agora pra 2024? Mas vem aqui, compartilha, viu, criatura, que eu quero saber, já coloca aqui embaixo. E já dá o like, certo menino? Que é alto? Estamos ok? E vamos deixar também o relatório gratuito, pra turma. Melhores fundos imobiliários aí, com a queda da taxa selic, melhores fundos imobiliários para 2024, está aqui na descrição, na faixa, gratuito, vai lá, já baixa, e lê, tá completasso. Tá bom turma? Um beijo de luz, até o próximo vídeo, eu sempre falo, vou Brasil, quem investe, o futuro agradece.